Fala pessoal do YouTube, hoje eu vou mostrar pra vocês como montar esse kit bainha super legal, super útil, super chique, completinho e que não vai ficar muito pesado nem um trambolho na sua faca, vamos lá! Muito bem, vamos começar aqui o nosso kit bainha e pra usar como molde desse kit bainha eu vou usar nada mais nada menos do que a minha nova Explorer fresquinha é, mas isso não é merchandise? É claro que é merchandise, vou usar a faca do vizinho? Não, vou usar a minha faca tá aqui a bainha nova, a gente passou aquelas alças que tinha aqui pra cá e pra cá e também no verso igualzinho pra se você for canhoto você pode simplesmente inverter essa peça aqui, sai com velcro, você põe aqui, fica com a faca bonitinha pra você usar tanto no lado direito quanto do lado esquerdo ou usar também na horizontal, tá? Outra coisa que alterou na faca foi o logo, olha aqui ó, o logo novo agora é em baixo relevo e a gente optou por isso, algumas pessoas falaram que ele não é tão bonito mas dessa forma não tem nenhum ponto de oxidação da faca, o antigo logo era gravado a laser por cima poderia eventualmente se você não cuidasse da sua faca enferrujar, esse daqui não enferruja de nenhum o outro também é só passar um olhinho, mas resolvemos colocar esse aqui como logo novo e eu achei legal tem gente que não gostou, tem gente que gostou mais, enfim, gosto é gosto, né? a faca continua exatamente a mesma tem o carimbinho aqui ó, Cavalini Survivor Knives tudo bonitinho, tá aqui e se você quiser adquirir a Explorer é só entrar no meu site portaldaaventura.net barra facas o endereço vai estar na descrição do vídeo, bonitinho essa faca é o meu xodó é uma coisa de louco um grande abraço pro meu amigo Ricardo Vilar bom, e pra fazer esse kit aqui eu vou usar isso daqui ó o que que é isso Celso? isso aqui nada mais é do que uma capa de celular que eu comprei no centro da cidade por 15 reais ou 14 reais não me lembro agora tá bom? feita de nylon mesmo e com esse prendedorzinho aqui que eu vou usar pra enganchar aqui mas tem outras alças aqui que eu poderia eventualmente prender de outra maneira e que você também pode usar seja lá qual for a sua faca ou a sua bainha mas essas capinhas pra celular são bem interessantes pra você fazer o seu kit faca eu optei por uma capinha pequena um negócio que vai ficar discretinho que vai ficar bonitinho eu não gosto daqueles kits muito volumosos pra faca porque fica aquele trambolho balançando do lado da perna enfim eu gosto de uma coisa mais discretinha mesmo até porque isso é só um kit de emergência caso você eventualmente saia só com a sua faca e se perca no mato no meu caso como eu nunca saio só com a faca eu saio sempre preparado com outras coisas dificilmente vai acontecer mas tá aí o kit pra faca o kit pra bainha aliás que é bem legal bom vou colocar dentro dessa capinha de celular essa latinha de altoides vai ser a minha forma altoides não sei se você tem na sua cidade é uma balinha de menta importada esse negócio custa caro mas a latinha é tão legal que eu compro a bala só por causa da latinha não isso não é um merchandising eu nem sei quem produz altoides aqui no Brasil ou no mundo sei lá tá bom então vamos começar arrumando a bainha aqui porque antes eu vou fazer uma coisa antes de preparar aqui eu vou prender atrás da bainha aqui essa manta luminizada por que eu vou fazer isso? porque eu preciso ter pelo menos uma forma de cobertura ou uma forma de me aquecer eu não gosto muito de mantas aluminizadas eu prefiro muito mais o saco aluminizado eu vou falar disso num outro vídeo mas no caso de uma bainha em que você tem um espaço tão pequeno isso daqui vai servir isso aqui tem acho que um metro e meio por dois metros e dez dá pra você fazer uma cobertura numa situação de emergência dá pra improvisar um poncho dá pra se aquecer dá pra uma série de coisas e vai ser também a minha forma de captar água e de purificar água eu consigo fazer um saco disso daqui tá? dobrando um plástico aqui captar água ou usar pra purificar água com o clorinho que eu vou colocar dentro daquela latinha certo? então isso daqui vai me matar uma série de coisas pra prender isso daqui eu vou usar o famoso paracord quem não sabe o que é paracord é uma corda de velame e dentro dessa corda aqui tem várias as outras cordinhas ela é feita por vários filamentos como esses daqui ó pra ser exato sete filamentos e esses filamentos cada um é muito forte ou seja aqui eu vou enrolar quase três metros de paracord eu teria pelo menos vinte e um metros de filamento mais a capa que também é bem forte tá? e como é que eu vou prender ela aqui? eu já pensei no meio antes de começar esse vídeo eu vou pegar a ponta do paracord aqui eu vou prender aqui eu não quero prender demais eu não quero fazer nó eu não quero fazer amarre eu quero simplesmente fixar um pouquinho então eu vou só enfiar ele aqui dentro por que isso? se eu precisar tirar esse paracord eu usar até com uma mão não precisa desfazer nó tá? no caso de eu querer usar esse paracord por exemplo pra fazer uma tipóia de estar com o braço machucado enfim eu consigo desfazer esse laço vou colocar aqui e vou começar a enrolar depois da primeira volta ele não solta mais tá? vou enrolando e como você não quer ver eu enrolar todo esse paracord num passe de mágica ele vai ficar pronto voilá prontinho enrolado vou enfiar a ponta aqui dentro do velcro pra ficar fácil de tirar se eu quiser mas também ficar bem preso olha só ficou bonitinho rapaz olhando por cima aqui ficou bem charmoso deixa eu até dar um zoom pra vocês verem olha lá combinou né? cara isso daí vai ficar bonito eu já testei antes de fazer esse vídeo essa bainha vai ficar bem bonita vocês vão gostar é é é é bom vamos começar agora a encher isso daqui através da latinha vamos tirar toca pra lá tá? vamos tirar isso daqui e agora vem a experiência o que eu vou colocar dentro dessa latinha eu separei umas coisas aqui bem legais que eu acho que vocês vão gostar tá bom? vamos ver na tampa mesmo uma agulha bem parruda e um alfinete pra que que serve a agulha Celso? vai servir pra eu tirar um espinho do dedo vai servir pra eu costurar uma peça de roupa junto com a linha que eu vou colocar aqui dentro pode até ser um pouco daquele paracord e esse alfinete aqui serve pra se cair um botão pra você improvisar um anzol que não vai precisar na verdade porque eu vou ter um kit pesca aqui enfim serve pra um monte de coisas e não ocupa espaço nenhum então já tá aqui ó bonitinho pegado aqui bom vamos lá lembrando que eu não tô colocando nada em ordem não tá? em ordem de importância a primeira peça que eu vou colocar aqui é isso daqui isso daqui é um apito com uma pederneira e um riscador que tá aqui que eu não sei como abre aqui embutido isso daqui gente eu comprei no Aliexpress o apito é bem decente e a pederneirazinha vamos dizer que ela funciona vai não é nenhum não é nenhum ó quanto mais risca legal tá? é eu vou ter outra pederneira nesse conjunto vocês vão ver por que eu tô colocando primeiro? porque ele encaixa certinho aqui no canto ó que bonitinho legal né? a próxima peça que eu vou colocar essa aqui também comprada no Aliexpress é um afiador de faca é mas é mínimo é claro isso é só pra dar um tapa na hora da emergência não é pra fazer nenhum milagre tá? mas já dá pra alinhar o seu fio ali no caso de você perder demais o fio tá bom? lembrando que isso é um kit de emergência não é um kit principal próxima coisa que eu vou colocar aqui é esse mini canivetinho que ele tem aqui ó um uma tesourinha tá? pra cortar um esparadrapo enfim pra alguma coisa ele tem uma laminazinha se eu quiser fazer uma limpeza raspar um pelo enfim uma coisa que esteja mais limpa do que a faca que eu vou estar usando e uma lixinha aqui que dá pra fazer várias coisas com ela inclusive riscar a pederneira enfim essa daqui é da Nautica eu ganhei de brinde não sei nem se eles vendem achei simpático e vou colocar no meu kit tá aqui bonitinho a próxima coisa que vai aqui é silver tape eu não vou nem no banheiro sem silver tape gente não mentira vou sim mas eu acho extremamente útil pra você remendar uns sapatos imaginou você tá no mato um sapato abre você tem que remendar só com silver tape não tem outra solução pra tampar um buraco na sua barraca no seu poncho enfim é dá pra fazer uma infinidade de coisas com isso daqui tá? é muito importante você carregar isso no seu kit vem aqui a próxima coisa é um isqueiro sim eu também quero ter um isqueiro no meu kit um mini bique porque ele facilita muito a vida tá? pederneiro é legal mas nada como um isqueiro na hora do aperto meu próximo passo é um tubo de fio dental isso aqui é um rolo de fio dental de 150 metros acho que é dessa marca aqui ó isso não é o merchan tá? vem aqui não 125 metros é muita muita corda tá? e dentro desse tubo já que tem um espaço eu vou enfiar mais um pouco de cordinha de Kevlar então eu vou ter junto com esse fio dental essa cordinha de Kevlar mais o paracord um montão de corda pra se eu precisar amarrar aquela cobertura fazer um abrigo enfim tá? vou colocar também pra encaixar bem um pouquinho de arame esse aqui é arame de cobre tem que ser de cobre? não é o que eu tinha aqui gente ele vai encaixar aqui ó com uma luva olha que beleza prendeu tudo aqui inclusive tá? o meu próximo passo pra esse kitzinho é um kit pesca eu nem vou abrir mas aqui tem meia dúzia de anzóis duas iscas artificiais algumas chumbadas e linha de pesca é vou levar mais linha assim pra que? já que eu tô levando o kit isso daqui vai ficar bonitinho tá? vou passar um durex aqui e vai encaixar aqui como uma luva tá? é pessoal eu ensaiei esse vídeo antes claro meu próximo passo é uma lanterna sim eu vou levar uma mini nanolite essa lanterninha aqui eu comprei nos Estados Unidos tá? é uma lanterninha bem legal ela custa caro custa uns 9, 10 dólares ela dura bastante ela é bem confiável tá? diz a lenda que é a prova d'água e eu vou colocar ela aqui por quê? porque numa situação de emergência tudo que eu preciso é um pouco de luz eu não preciso ter uma lanterna mega forte eu só preciso ter uma lanterna forte o suficiente pra eu enxergar o mínimo do caminho quanto ela vai durar? eu não sei então o que eu fiz? montei mais um set de pilhas e depois eu vou comprar mais um setzinho de pilhas e eu vou deixar aqui ó as pilhas delas são essas pilhazinhas de relógio tá? mini pilhazinhas deixa eu apertar um pouquinho aqui o zoom pra vocês verem melhor tá bom? mas não acabou não 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 é a gente vai ter mais coisa aqui uma coisa que faltou foram umas pastilhinhas de clorin é de clorin aqui ó clorin tá? para purificar água mas onde você vai purificar a água Celso? no cobertor de emergência cobertor de emergência é a prova d'água você cava um buraco no chão põe e você consegue fazer um baldinho pra captar água pra purificar pode fazer a sua cobertura e num kit desse tamanho não tem como levar um negócio pra purificar a água uma vasilha enfim um caneco um saquinho vai ficar muito grande então eu tô colocando isso improvisando com o clorin o que mais eu vou colocar aqui? alguma coisa pra emergência de primeiros socorros isso daqui gente é antialérgico sempre que eu falo de primeiros socorros eu não estou receitando nada tá? eu só estou colocando o que eu acho que eu preciso e o que serve pra mim então antialérgico por quê? porque se você ou alguém próximo a você for alérgico a algum tipo de picada algum tipo de planta e começar a se asfixiar ou passar muito mal isso daqui pode salvar a vida da pessoa tá? bom continuando no kit primeiros socorros eu vou colocar esse sachezinho dessa pomada triple antibiótico ou tribiótico são três antibióticos essa aqui veio num kitzinho que eu comprei nos Estados Unidos tá? eu não sei se tem no Brasil mas deve ter algum relativo ela serve pra nenhuma bactéria se desenvolver num ferimento pra não infeccionar enfim vou colocar também um wound wipe desse que na verdade é um paninho com álcool tá? pra você limpar o ferimento antes de colocar a pomada claro que vai servir pra fazer fogo também mas eu não vou precisar pra vocês vão ver vou pôr também dois band-aids e agora a hora da verdade será que fecha esse treco aqui? vou colocar esse aqui vamos ver e fechou bonitinho tá? agora vou colocar isso dentro da embalagem é bom que a embalagem vai ajudar a fechar ah, outra coisa se eu quisesse aqui selar pra ficar prova d'água era só envolver toda essa volta aqui com fita isolante que ela ficaria prova d'água mas como provavelmente ainda vou mexer nesse kit não vou precisar fazer isso agora tá? vou enfiar aqui e coube direitinho como coube direitinho? eu já tinha medido na hora de comprar esse negócio eu já tinha levado deixa eu abrir o zoom aqui pra vocês poderem ver muito legal e não sei se vocês perceberam aqui do lado tem uma alcinha que deve ser pra você amarrar esse negócio em algum lugar eu não sei porque tem essa alcinha mas eu gostei muito dela porque nela eu vou enfiar a minha pederneirazinha olha só parece que nasceu pra isso deixa eu encaixar ela aqui depois eu vou fazer um cabinho de vida um fiel pra essa pederneira tá? aqui é só pra exemplificar pra vocês verem olha que bonitinho e aqui vai uma coisa que vocês acham que eu esqueci mas eu não esqueci eu vou pegar um containerzinho talvez esse espaço aqui ó ele serve pro final do celular como eu não tenho celular eu vou colocar esse containerzinho aqui mas o que você vai pôr nesse container que você comprou no AliExpress Elcio aqui dentro eu vou colocar algodão com vaselina tá? encher e apertar muito algodão com vaselina que é uma das coisas mais importantes então a pederneira e o meu kit fogo vão ficar aqui bem fácil de utilizar certo? acabou? não, não acabou não vamos continuar vou pegar a faca como vocês lembram aqui eu tinha esse encaixezinho vou enfiar na alça da Explorer que não foi feita por acaso essa alça gente ela serve pra você prender coisas na bainha ou prender a faca em algum lugar tá? nós tiramos ela da lateral que deixava a bainha muito larga colocamos em cima você pode passar para a corde por aqui e prender onde você quiser do mesmo jeito são duas alças dá pra você viajar à vontade tá? se eu achar que isso aqui vai ficar jogando muito assim eu ainda passo um para a corde por aqui e amarro aqui atrás e não vai ter problema vai ficar bem fixo acabou? não acabou olha só tem um último toque aqui final essa bússolazinha aqui que eu comprei também nos Estados Unidos essa deve ter custado por volta de uns 9, 10 dólares não me lembro exatamente agora super bem feita a ferida tá? feita na China mas a ferida nos Estados Unidos a lanterninha também é feita na China eu tenho uma teoria de que o universo não foi criado no Big Bang foi criado na China inclusive você nasceu na China e não sabe então tudo vem da China essa bússola veio da China mas foi a ferida nos Estados Unidos e ela vai ser colocada aqui parece que nasceu para isso né essa eu não sabia inventei agora tá? quando eu estava imaginando o vídeo e ficou perfeita tá? só uma coisa Celso você pode ficar vendo a bússola aqui? gente não pode nenhuma bússola pode ser lida perto de metal e a Explorer é uma peça bruta de metal de 6 milímetros é uma faca bruta tá? então se você fizer o teste eu vou mostrar aqui para vocês vamos ver onde está o norte aqui o norte está para cá vou pegar a faca olha como a bússola mexe olha só de aproximar a faca porque ele é um imã e ela vai ser corrompida pelo metal deixa eu fazer um zoom fechadinho aqui para vocês verem olha vou aproximar a faca como num passe de mágica a bússola vai mexer então se eu precisar ler essa bússola eu vou ter que tirar da bainha tá? colocar na mão e ler na mão inclusive tem um outro problema se você muita gente faz isso coloca duas bússolas uma do lado da outra colocaria outra bússola aqui para ter uma garantia de que nenhuma está corrompida também não dá para fazer isso tem que colocar uma numa mão e outra na outra porque se você aproximar outra bússola elas duas vão se atrair e vão também modificar o norte verdadeiro dela aqui ok? vamos voltar ela para cá mas Celso essa bússola está bem presa? não, não está eu vou fazer uma coisa eu vou pegar uma bolinha de cola de sapateiro seca e vou colocar embaixo dela essa cola ela vira um grude fácil de pôr e fácil de tirar e colei ela aqui o que vai faltar aqui ainda? como essa faca é nova vai faltar um fiel tá? aliás eu tenho um vídeo de fiel bem legal um fiel funcional impressionante eu vou deixar aqui na descrição do vídeo quero que vocês vejam esse vídeo é bem importante fica muito bom e uma cordinha aqui nesse furinho aqui tá? para amarrar a bainha na perna para você ter como fixar a faca para ela não ficar balançando mas isso não tem segredo nenhum qualquer um consegue fazer tá? então não preciso ensinar o óbvio para vocês e está aqui prontinho o meu kit de bainha ficou bonitão a faca ficou lindona com ele tá? ó bem compacto não atrapalha nada se eu quiser tirar o paracorte está fácil se eu quiser tirar o cobertor de emergência é só puxar a pederneira está fora a bússola é só puxar que ela sai também tá? aqui vai estar o algodão com vaselina fácil de pegar também eu vou fazer um fiel que vai daqui para cá então nenhuma das duas peças vai escapar e vai ficar tudo bem presinho e compacto não fica aquele trambolho no meio da sua perna tá ok? então está aqui prontinho o meu kit bainha aqui ó o lado de baixo está bem estreitinho nada não fica um volumão tá? não fica aquele negócio penduradão fica discreto chique bonito eu sou um cara fino né? vai que eu vou numa festa com a minha faca e com o meu kit de emergência enfim vale lembrar que esses kits a construção desses kits é um exercício super importante além de divertido tá? para você lembrar o que você precisa levar e o que você precisa ter numa situação de emergência tanto os kits pequenos quanto os kits grandes são exercícios diferentes então montar kit além de divertido é muito útil para você relembrar isso ficar fresco na sua cabeça o que realmente é essencial numa situação de emergência tá pessoal? eu vou aproveitar o final desse vídeo aqui para desafiar claro que desafiar no bom sentido no sentido de brincadeira uns canais que eu gosto muito que eu sou fã tá? a montar ou a mostrar se já tiver montado num vídeo os kits de bainha deles tá? então os canais que eu escolhi aqui é claro do meu grande amigo Júlio Lobo do canal Sobrevivencialismo o Collector meu amigo Diego Silva o Fernando do Sobrevivente Urbano o Ivens do Sobrevivente Piracicaba o Gasparello do Tocandira o Nilo do canal Desbrava Tube o Ivens que mudou o nome do canal agora para Cutelaria Raponiuk não sei se eu falei certo mas grande Ivens o Ricardo que é o véio do Rio o Tiago do Diário do Atirador o Takuya enfim todos os links desses canais vão estar aqui na descrição do vídeo que é para vocês conhecerem também então pessoal estão desafiados aí no bom sentido é claro a mostrar ou fazer um vídeo com seu kit bainha se já tem pronto citem no próximo vídeo de vocês aí que eu desafiei vocês e que tem o link do kit de bainha de vocês assim o pessoal que está assistindo esse vídeo vai ter vários kits bainhas para poder tomar de base quando eles montarem o deles ok? valeu pessoal queria só deixar um grande abraço para vocês agradecer porque o canal está crescendo bastante isso é graças a vocês e também mandar um grande abraço para os meus amigos escoteiros de todo o Brasil valeu pessoal tamo junto fui um grande abraço